Vamos começar, então start, vamos começar a nossa aula, fazendo uma brincadeira com a palavra aportuguesada, vamos startar a nossa aula, ok? Então espero que você esteja bem, vamos começar, are you ready? Então nós vamos falar um pouco sobre pets, do you have a pet? Você tem um animal de estimação? What's pet's name? Qual é o nome do seu animal de estimação? My wife, então minha esposa e eu, nós temos três, three cats and two dogs, os nomes deles são Zig Natalino, Isis e Fumacinha, que são os cats, são os gatos, e os dogs são Lacan Henrique e Malu Maluca, que são os nomes que a minha esposa botou, o Lacan Henrique, eu também sou André Henrique, então ela fez essa brincadeira, ok? We love them a lot, then a lot, então nós amamos muito eles, ok? Você sabia que os animais são os animais de estimações mais antigos que o homem tem? Então a gente pode voltar lá no tempo das cavernas, o primeiro animal que se aproximou do homem e fez uma relação de amizade é os dogs, então são os animais de estimação mais antigos. E aqui a gente vai começar a ver a primeira parte das partes dos animais. Tail, tail é o rabo, então os dogs have a tail. Os cachorros, os cães, tem rabos, ok? Aqui a pergunta, se você, se o cachorro tem, você vai dizer yes, ok? Também temos a palavra snuts, snuts seriam o focinho do animal, né? O dog have a snuts? Yes, have a snuts. Ele tem o focinho, ok? Como os dogs e os pigs. Pigs seriam os porquinhos, os porcos, né? Você está pronto para uma outra curiosidade sobre os animais? Você sabia que os gatos eram muito importantes para os antigos egípcios? Está lembrando do egípcio? Aquelas das pirâmides, das múmias, né? E o gato era muito querido pelos egípcios, ok? Ali temos uma foto das pirâmides. Cats have claws and fangs. Os gatos têm garras e presas, presas no sentido dos dentes? Sim, cats, inclusive, bem afiados. E se você maltratar um gato, ele vai mostrar para você claws and fangs. As garras e as presas. Ok? Então, ali. Cats have claws. O gato tem as garras. Ok? E cats have fangs, just like lions have fangs. Então, os gatos têm presas, como os leões também têm. Certo? Presas assim, esses dentes que têm mais afiados nos felinos. Podem ser também presas. Todos os animais que têm dentes mais afiados, a gente pode chamar de presas. Outra curiosidade. Você sabia que o primeiro gato, o gato foi o primeiro animal, o primeiro gato domesticado que vive com os homens, ele surgiu em 8 mil anos atrás. Então, é muito tempo. Então, 8 mil anos atrás. Certo? Agora, temos uma curiosidade sobre fish. Goldfish. Que é o nosso peixinho dourado. O povo que colocou os peixinhos dourados como animais de estimação são os chineses. Os chineses colocaram os primeiros animais de estimação. Uma curiosidade interessante, né? But, do fish have scales and fins? Mas, os peixes têm escamas e nadadeiras? Eu tenho certeza que você deve ter respondido. Yes. Scales. The fish has scales. Ou seja, os peixes têm escamas, como as cobras também têm escamas. E, and fish also has fins. Ou seja, os peixes também têm nadadeiras. Agora, vamos falar sobre outro animal. Uma curiosidade dos hamsters, que eles vêm da Síria. É um país do Oriente Médio, né? Perto de Iraque, Irã, Turquia. Mais ou menos naquela região ali. Israel. Então, lá ele vem lá da Síria, os hamsters. A pronúncia do hamster é muito parecida. A escrita e a pronúncia é muito parecida do inglês com o português. Porque, na verdade, tem a mesma origem. Ok? Uma curiosidade para nós aqui, muito importante. Isso é uma coisa que eu até pesquisei para preparar a aula. Que alguns animais têm ajudado a criar a vacina contra o Covid-19. E um deles é o hamster, a lhama e o furão. São animais onde está se testando a vacina para essa doença. Então, os hamsters estão nos ajudando bastante. Se você tiver a curiosidade de ler, é só clicar aqui e vai mostrar essa notícia para você. Ok? Agora, o hamster have fur. Fur, a gente está... fur, desculpa. A gente está falando de pelo, pelo, de pelo, do pelo do animal. Yes, hamster has a lot of fur. Então, o hamster tem muito pelo. Ok? Rabbit. Agora, uma coisa incrível sobre os coelhos. Você sabia que os coelhos podem ter 20 bebês ao mesmo tempo? Então, cada filhote... Cada vez que uma coelha tem filhotinhos, eles podem ter até 40. É bastante coelho, né? Por isso que dá conta na Páscoa, no Easter. Porque com tanto coelho por aí, para entregar ovo fica mais fácil. Então, eu estou perguntando aqui. Feet or Páscoa? O coelho tem pés ou patas? O que você acha? Alright, have Páscoa. Ele tem patas. E patas bem rápidas. Vamos falar um pouco de birds. Vamos falar um pouco de passarinhos. Pássaros, né? Temos o parrot. Ou parot. Depende da pronúncia. Você sabia que um papagaio pode viver até 100 anos? É muito tempo, né? Temos também um outro animal muito parecido. Só o formato do bico é um pouquinho diferente. Que é os buddy. Buddy seria o periquito. Esse buddy é um nome de origem ali da Oceania, da Austrália, tá? Então, buddy. Parrot ou parot. E buddy. Que seria o parrot, o papagaio. Buddy, o periquito. Ok? E agora algumas perguntas. Buddy and parrot have wings, beaks, and feathers. Então, o papagaio e o periquito tem asas, bico e penas? Eu tenho certeza que você respondeu, porque você conhece. Você vai dizer que sim. Então, eles têm asas, beaks, que é o bico, e feathers, que é as asas. Desculpa, asas não. Asas a gente já falou. As penas, ok? Então, aqui a gente tem essas palavras. Featers and birds. Então, as penas nos pássaros. Ok? Agora você sabe que há ratos and mouse. Ratos and rat and mouse. Que seriam os ratos e os camundongos. Qual deles é pet? Qual deles é animais de estimação? Eu tenho certeza que você respondeu mouse, que nem o Mickey Mouse. Então, o animal de estimação que a gente cuida, que a gente tem numa garolinha, não são os rats. Rats são os animais, normalmente, animais que infestam nas cidades, que transmitem doenças. Esses ratinhos, que a gente pode dizer assim, os camundongos, em inglês são os mouses, que esses são os pets, são os animais de estimação. Agora, mouse have whiskers. Whiskers. Eu tenho whiskers. Então, os ratos têm bigodes? Yes, have whiskers. Tanto mouse quanto guinea pig têm whiskers. Então, tanto o camundongo, desculpa, quanto o porquinho da Índia, que têm bigodes. Uma curiosidade é que nós chamamos porquinho da Índia e, no inglês, seria o porco da Guinéia, que seria um país da África. Então, provavelmente, esses animais chegaram de outros lugares. No Brasil, a gente achou que chegou da Índia e, na língua inglesa, parece que chegou da Guinéia. Aí, teria que dar uma pesquisada. Fique à vontade aí, se você souber isso. Depois manda uma mensagem para mim, me dizendo, da onde vem esse animal aí, o porquinho da da Índia, ou guinea pig. Agora, vamos falar de animais exóticos. Turtle, lizard and snakes. As tartarugas, os lagartos e as cobras. São animais de estimação que são reptiles. Que são animais répteis. Muita gente tem como animal de estimação. Então, a gente tem, a gente está chegando no nosso final da aula. Temos, então, agora mais três perguntinhas sobre esses animais mais exóticos. Turtle have a half on the feet. Então, a tartaruga tem casco nos pés? Eu acho que não. Porque os animais que tem half on the feet, ou paws, depende, né? São, por exemplo, a cow, a vaca, bull, o touro. Então, o animal, a tartaruga não tem half nos pés, certo? Como ali, como aqui seria do cavalo, half, ok? Mas, aí a gente tem uma curiosidade das duas línguas. Nós dizemos que a tartaruga, turtle, tem casco. Só que, em inglês, eles não chamam o casco da tartaruga de casco. Eles chamam de concha. Como o caracol, por exemplo. Então, turtle have shell, certo? Que seria a concha, certo? Nós, em português, falamos casco. Só que a palavra casco, em inglês, é hoof. E que quer dizer aquela parte dos pés dos animais. Normalmente, as vacas, os cavalos, ok? Mas a tartaruga, ela tem shell. Shell, que seria a concha. Na verdade, se você pensar bem, faz mais sentido chamar de shell. Porque, apesar do... Acho que a gente chama de casco por causa da dureza. Do que é muito parecido com os pés do cavalo. Mas, se você pensar bem, é como se fosse uma concha onde a tartaruga se protege. Certo? Então, ali. Isso é uma coisa interessante, dois. Leather have jowls. Jowls. O lagarto tem mandíbula como a cobra? Yes. Leather have jowls. Mas, no lagarto, esse de estimação pet, ele é bem pequenininho. Já no crocodile, já é maior. Snake. Finally, do snakes have horns? Então, as cobras têm chifres? Pergunta estranha, né, pessoal? Sei que você deve estar pensando assim. É claro que não, né? A cobra não tem chifre, né? Quem tem chifre é, por exemplo, o rhino. Rhinoceront. Harn. Então, o animal que tem horn. Harned. Que é o chifre. Então, tá cansado? Foi uma aula meio longa, né? A gente viu bastante detalhes.